Olá! Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra responder a tag 7 coisas. Que me tagueiou pra fazer foi o Vitor Martins há muito tempo atrás, então desculpa Vitor pela demora. Cês sabem gente que eu não faço muita tag aqui no canal, então as coisas vai demorar mesmo. E essa tag consiste em dar 7 respostas pra 7 perguntas que tem aqui, então vamos lá. 7 coisas pra fazer antes de morrer. Morar em outra cidade. Escrever um livro que tá sendo difícil, mas vai sair um dia, pelo amor de Deus. Conhecer o Japão, eu não tenho muitos negócios de mil lugares que eu quero ir, gente, só o Japão já tá bom. Visitar o parque do Harry Potter, porque aparentemente todo mundo que eu conheço já foi, menos eu. Gravar uma música original, quem não sabe aí, Vitor canta, né? Se você me segue no Snap, você já tá por dentro do que tá acontecendo. Produzir uma websérie, de preferência aqui pro canal, quem sabe um dia, talvez no futuro. E atingir 100 mil inscritos. 7 coisas que eu mais falo. Ai, caguei. Entendi. Show. Show. Adorei. Morto. Gente, 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 gente. Ai, gente. Gente do céu. Ah, sim. Isso, no caso, é quando você não tem nada a complementar àquele assunto, então você automaticamente encerra ele falando, ah, sim. 7 coisas que eu faço bem. Design gráfico, eu acho. Produzir vídeos. Cantar. Também é uma coisa que está muito subjetiva aí, né? Procrastinar. E ter 300 ideias e não executar absolutamente nenhuma. Sou muito bom nisso. Beijinho, no caso, o doce. Vamos com calma, porque a outra já... Abrir potes. Eu tenho uma habilidade incrível em pegar aqueles potes, tipo, de palmito, de azeitona, sei lá. Coisas em conserva. As pessoas ficam lutando ali, não conseguem, gente. Eu tenho essa habilidade, assim, de pegar o negócio e... E ser impulsivo barra compulsivo, né? Uma coisa que eu faço com maestria. Falar e fazer as coisas sem pensar direito. E sair afobado pra fazer as coisas. E comprar coisas sem pensar antes. É uma coisa que faço muito bem. 7 coisas que eu não faço bem. Cozinhar, arrotar, eu não consigo de forma alguma arrotar, gente. Aquela pessoa que fica assim, peraí. E arrota na hora. Eu fico assim, como? Lembrar das coisas. A minha memória é a maior bosta do aniversário todo. Eu não consigo lembrar de aniversário. Eu não consigo lembrar de coisa que eu ouvi faz 5 minutos. Não consigo lembrar nem o que eu jantei ontem à noite. Realmente, eu não sei. Eu acho que é um problema. Eu tenho que analisar isso aí. Entender o que as pessoas estão falando à distância é outra coisa que eu acho impossível. Quando a pessoa tá lá longe, ela fica... Eu fico... Ela repete. Eu fico... Ela repete. Eu fico... Me decidi, apesar de eu não ser de Libra. Mas deve ter Libra aí em algum lugar no meu mapa astral, gente. Não é possível. Eu não consigo me escolher entre duas coisas. Eu não consigo escolher coisas favoritas. Sempre perguntar... Vitor, o que que é... Sei lá. Qualquer coisa minha favorita, não vou saber te dizer. Ser paciente. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, não me peça pra esperar alguma coisa. Não me peça pra guardar alguma novidade pra contar. Porque eu não consigo ser paciente, não consigo esperar. E consolar. Eu acho que eu acabo deixando a pessoa pior ainda. Sete coisas que me encantam. Um bom atendimento. Eu adoro ir em qualquer lugar, qualquer estabelecimento e ser bem atendido. E uma pessoa que tá ali sorrindo e conversando com você, eu gosto muito. Ai, me abraça. Hotéis. Eu tenho um fascínio inexplicável por hotel. Eu adoro quartos de hotel. Eu adoro corredores. Adoro o ambiente do hotel. Não tem explicação. Conhecer inscritos pessoalmente. Ah, sutilezas. Resenhas da Bruna Miranda, né? Habilidade do Spotify em me recomendar músicas, porque eu tenho certeza absoluta que em alguma noite que eu tava dormindo, entraram aqui, colocaram algum chip em mim, porque aquele negócio lê a minha alma. E twerk, que é realmente, assim, uma coisa que me encanta muito. Inclusive, eu já tentei fazer e não consigo. Então, se você consegue, me manda aí um vídeo fazendo. Mentira, não manda não. Sete coisas que eu não gosto. Quando a pessoa dorme, me deixa falando sozinho, normalmente na internet. Falar que vai me contar alguma coisa, só que só amanhã ou só depois. Gente, já falei pra vocês. Não sou paciente, é a pior coisa que você pode fazer comigo, porque eu não vou te deixar em paz. Quarta-feiras, todo mundo odeia segunda, mas eu odeio particularmente a quarta. Que mexa no meu cabelo. Tipo, mesmo meu cabelo tendo assim, quando a pessoa relou, eu já tô... Televisão e comerciais, em geral, assim, eu não tenho costume de assistir televisão. Não gosto, acho que tem muitos programas sensacionalistas. Baunilha, não gosto de nada sabor baunilha. E áudios com mais de um minuto. Fica aí indireta pra alguns aí. E por último, sete indicações e eu não sei o que eu vou fazer aqui, porque pra variar, eu sou a última pessoa da internet respondendo essa tag, como sempre, mas eu coloquei sete pessoas aqui que eu acho que não foram indicadas e nem fizeram ainda. O Paulo, do Livraria em Casa. O Silvestre Mendes. A Bruna Miranda. A Tereza, do Teresa Reads. A Maíra, do Ola Bata e Book. O Renato se livrando. E a Reniere, do Palavras Radiotivas. Esse foi o vídeo de hoje, então espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês assistiram até aqui, deixa o joinha pra ajudar o Geek Freak. E clica aqui em cima, ó, e inscreva-se no canal pra receber todas as notificações. Eu vou ficando por aqui, meus lindos Freakers Gatões. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!